Nesta noite, celebramos o oitavo festival de show do Vale do Caí 2022 e gostaríamos de agradecer a presença das delegações. Giros Vale Real Centro Projeto Semear Giros Vale Real Arroio do Ouro Projeto Semear Giros Feliz Giros Nova Petrópolis via Administração Municipal de Nova Petrópolis Giros Associação Cultural de São José do Hortêncio via Associação Cultural de São José do Hortêncio Giros Picada Café Giros Pareci Novo Giros Montenegro Giros CAI via Administração Municipal de São Sebastião do Caí Atletas CBHP Atletas da Classe Internacional Brasileira 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 Atletas da Classe Internacional Brasileira